É sucesso do embaixador Se na segunda-feira vai se repetir a mesa e chora E você vai acordar e olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Vai voltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém se compreendava como aquele sujeito Do que adianta apagar no número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória De cada adianta toma todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesa e chora E você vai acordar e olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Vai sobrar espaço na tua cama Vai voltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém se compreendava E quando se tocar que não tem volta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sentir por dentro tão vazia E na tua cama Vai fazer pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém se compreendava Como aquele sujeito Como aquele sujeito Show! Bora, Matheus! Tô chegando mais...